Olá meus amigos, Roberto Lira, Notícia TV, no YouTube, Facebook e TikTok. Olha só gente, imagens deste domingo, dia 21 de abril de 2024, final de tarde, aqui na parede do Açú de Araras, o quarto maior do Ceará, onde de vez em quando começam as chuvas e mais uma vez, mais uma vez, muita gente prestigiando a sangria do gigante Açú de Araras. Imagens maravilhosas desse gigante Açú de Araras, do nosso abençoado cordelho interior, aqui em Varjota, interior norte do estado do Ceará. Ok meus amigos, Alberto Lira, Notícia TV, YouTube, TikTok, Facebook, mostrando aqui um pouco mais. Aqui dentro tinha uma barraca aqui para mostrar um pouquinho mais para vocês. grande quantidade aqui de pessoas, começam a chuva agora e a gente aqui mostrando aqui as informações para vocês, a lotação, né? Muita gente já saiu, mas ainda aqui muitas pessoas. E a chuva querendo continuar, chuva continuando, e aí meu amigo, tudo bom? A gente continua trabalhando, a chuva está continuando, milhinho assado. Isso mesmo, olha aqui. Tchau, Mujam. Temos aqui também com o seu Antônio, lá do Balneário, Antônio Peixe, tá? Tente boa. Meu melhor cliente, meu melhor cliente. Pronto. Toda a sangria o homem está marcando presente. Maravilha, vamos criar até um lema, já o Mujam, coma hoje e não deixe para amanhã. É isso aí. É? Epa, tudo bom? Então tá aí gente, olha só, continua movimentado, já aqui na reta final, mas muito movimentado, muita gente. Muita gente saiu já, mas ainda tem pessoas por aqui, a chuva caindo, mas o pessoal não desiste. Tem assado aí, ô? Tem assado aí. Aí tá demorando um pouquinho, ó o cliente tá querendo e não tem condição que ele não dá vazão. Olha só, é isso mesmo, que coisa boa. Tem niso e fecha aí, querendo o meio, mas não tem, infelizmente. Pronto, na hora. Beleza. Bom demais, viu o negócio aqui, só sanguínea do Assis de Araras, quarto maior do Ceará aqui na cidade de Varjó. É, dono. Bom, bom. Vamos pegar a chuva. Aqui, portanto, meus amigos, Roberto Lira, notícia, registrando tudo. Sangria do Assis de Araras, quarto maior do estado de Ceará, localizado aqui na cidade de Varjó, interior norte do estado, em parceria com Sobra Online, o portal da Zona Norte, com o poste TV Biro. E Antônio Paiva, de Santa Quitéria. Sangria do Assis de Araras, continua grande, continua alta, continua forte. E os vídeos mais completos, você assiste em nosso canal, Roberto Lira Notícia TV, no YouTube. E aí, vamos lá.